Fala galera, beleza? Eu sou o Diego e hoje eu vou mostrar pra vocês a minha cadeira gamer aqui que já tem um ano e dois meses. Muita gente me pede o vídeo dela depois de um ano de uso e eu já tô devendo esse vídeo já fazem dois meses e hoje eu vou mostrar pra vocês como ela está. Mas antes eu gostaria de estar fazendo agradecimento, pois hoje conseguimos a marca de 50 mil inscritos. Sou muito grato a cada um de vocês, muito obrigado pela força e rumo ao 100K. Bora lá! Então eu vou pegar a câmera aqui agora e vou mostrar pra vocês cada detalhe da cadeira. Vamos lá! Como vocês estão vendo, a cadeira está em bom estado e funcionando tudo perfeitamente. As rodinhas estão ok, levantamento dos braços aqui, tudo ok. Essa questão de ir pro lado, dos dois lados. Tudo ok. Uma consideração aqui na questão do assento, cai muita sujeira nessas laterais, mas assim, com aspirador e pano você consegue limpar bem. E o assento da minha, ele já está um pouco gasto, porque muitas horas sentado na cadeira durante o dia. E uma coisa que aconteceu, comecei a sentir aqui o parafuso que é fixado aqui na parte de baixo. Eu vou mostrar pra vocês. E eu resolvi colocando uma porca nesse parafuso, que ele passava muito pra cima, então ele começou a furar a espuma. Eu coloquei uma porca pra diminuir esse parafuso aqui na parte de cima, e aí parei de sentir ele aqui. Porém, a espuma aqui já está um pouco assim gasta. Mas eu já pensei numa solução que eu vou fazer, e depois eu vou ver se eu compro uma espuma. E eu mesmo vou colocar essa espuma aqui por baixo, que é só levantar assim e a gente consegue colocar uma espuma adicional. Então, acho que vai ser uma ótima solução. Essa parte onde encosta aqui também já está um pouquinho amassada, mas assim, se eu quiser colocar mais espuma, mas eu até prefiro que ela fique assim, senão ela fica muito alta aqui nas suas costas, e às vezes incomoda. E já está adaptado pra mim aqui da forma que está. Mas se você for usar sem isso daqui, eu já não recomendo, pois olha aqui, isso aqui é a ferragem da cadeira. Sem essa almofadinha, é quase que impossível você utilizar essa cadeira por muito tempo, porque você vai sentir esses metais aqui nas suas costas, aqui marcando tudo. A questão da lateral aqui também está tudo ok. Uma coisa que eu fiquei meio chateado, justo hoje mesmo, eu fui lavar isso daqui, pra poder mostrar pra vocês a cadeira mais limpinha, porque isso aqui vai suando com o suor do pescoço, e vai ficando sujo. Depois de lavado, ficou dessa forma. Eu não sei o que aconteceu, eu esfreguei uma escovinha aqui, mas eu esfreguei nele todo, manchou só nesse pedaço, e eu não sei o que eu fiz aqui não. Mas assim, você pode ver que a cadeira está muito boa. Vou mostrar pra vocês aqui a parte de trás. Essa parte de deitar o encosto da cadeira também está perfeita, funcionando perfeitamente. Vou mostrar pra vocês. Uma coisa que acontece com a cadeira também é muito barulho, mas isso qualquer cadeira faz depois de um tempo de uso. Escuta só. Mas você pode resolver isso aplicando um produto como esse, um desingripante. Existem outros, não tem só essa marca, você pode usar o de sua preferência, que ele vai sumir com esse barulho. Eu deixei a cadeira um tempo sem aplicar esse produto, pra poder fazer os barulhos e mostrar pra vocês, o barulho dos ferros rangendo aqui. Tem esses poréns aí que eu mostrei pra vocês, mas ela está perfeita, está funcionando, está me atendendo muito bem. E se você tiver interesse em adquirir essa cadeira nessa cor, ou em uma dessas outras cores que tem ela disponível, eu vou deixar o primeiro link na descrição, ok? Acessa lá. Então é isso, galera. Se inscreve no canal pra não perder nenhum outro teste de produto, deixe seu like, obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! Tchau! Legenda por Sônia Ruberti